Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo pra vocês. Hoje vamos ensinar o novo sucesso do Zé Felipe. Como é que é o nome da canção, Nathalie? 50 cópias. 50 cópias, isso aí. E agora vamos nesse tutorial ensinar pra você toda essa coreografia maravilhosa que fui eu mesmo que montei e as batidas, quem botou foi a Nathalie Louise. É, isso mesmo, galera. Música, lançamento total, sucesso total. E pra me ajudar aqui nesse tutorial, estamos aqui ao lado de Nathalie Louise, que fez os passos da batida. E a Carol Nascimento, a Carol Dançal está do meu outro lado. E eu sou o Daniel Sabói, vamos aprender agora e não deixar nenhuma dúvida dessa coreografia maravilhosa. Ok, galera, vamos lá. A gente vai começar lateralizando, tá? Vai fazer aqui, ó. Vai fazer 7 e 8, ó. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Daqui a mãozinha vai fazer o seguinte, ó. 1 e 2, 1 e 2. Começa mais ou menos igual, vai fazer aqui, ó. 1 e 2, 3 e 4. Agora só muda o gesto, ó. Olha, olha e olha. Olha, olha e olha. Beleza? Daqui, a gente vai avançar agora. Pisa primeiro com a perna direita. São 4 movimentos, tá? Então vai fazer aqui alternando, ó. Tá aqui, que é 2, que é 3, que é 4. Daqui, a gente já joga a perninha na frente e faz essa inclinação no tronco, ó. Tchururu. Tcharará. Voltamos praticamente igual. Agora. 1 e 2 e 3 e 4. Joga 5, 6. Volta 7, 8. Beleza? Daqui, a gente vai fazer aqui, ó. Deslocando lateral de novo. A perninha vai. Abre e fecha. Abre e fecha. Daqui, a primeira batida, tá? A gente vai abrir no pulinho e vai fazer aqui, ó. Pá, 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 pá. E agora, aqui, ó. Cabeça, estufa, encolhe, pina o bumbum. E chegamos no refrão. Vai balançar aqui, ó, o quadril. E a mão vai fazer a invertida do quadril, ó. São 3 vezes. 7, 8, ó. 1, 2, 3. Beleza? Daqui, ó. São 2 só, gente. São 2, é. Vai fazer 7, 8. 1, 2. Na terceira faz tcharará. Beleza? Daqui já vem, ó. Pá, 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 pá. E rebola, passando a mãozinha aqui por trás. Ok? Beleza. Vai repetir, ó. Fazendo... Aí daqui, ó. A gente vai fazer meio que uma rocha. E apontando, ó. Fecha. 1, 2. Aponta pra si mesmo. Com o dedão aqui. Jogou. E vem fazendo raiva. Beleza? Desceu na raiva aqui, ó. E o quadril rebolando. Beleza? Daqui a gente vai começar um instrumental. Que a gente vai fazer aqui na base de bachata. Vai fazer lateralizando. É ida e volta, né? Fazer aqui, ó. 1 e 2. Bateu. 1 e 2. Bateu. Daqui vai fazer bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Gira aqui. Três tapinhas aqui na perninha. Beleza? E volta pra bachata. 1 e 2. Tchar. 1 e 2. Tchar. Beleza? E vai começar de novo. No meio da música vai ter um especial. Tá? Depois do refrão a gente vai fazer aqui, ó. Uma hora que a música meio que seca. A gente vai fazer. Primeiro que vai pisar atrás é a perninha direita, tá? A gente vai fazer 7 e 8. 1 e 2. 3 e 4. 5 e 6. Daqui, ó. A gente vai. Essa perna que tá na frente. A gente meio que dá uma deslizada pra frente. E a de trás vem arrastando, ó. Vai fazer. Tchue. Papá. Pei. Beleza? De novo. 7 e 8. 1 e 2. 3 e 4. 5. 6. 7. Tchu. 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 Beleza? E volta pra bachata. Fez a bachata, vai ter refrão e vai finalizar. Beleza? Galera, esse foi mais um tutorial. Espero que tenham gostado. Não esqueça do like, compartilhar, se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes. Siga também o Dançar nas outras redes, que é muito importante. Você gostou das roupas? Você gosta das roupas que a gente tá aqui nos vídeos? Você precisa conhecer, ó. Lojadançar.com.br. Lá tem essas peças maravilhosas e muitas outras. Uma mais linda que a outra. E você, que quer se tornar um instrutor, trabalhar com dança, dar aula em academias ou espaços públicos, vocês precisam conhecer o curso Dançar, que foi feito e idealizado pra você decolar na sua profissão. Beleza? Vá lá que você vai aprender a fazer uma aula maravilhosa, uma aula excelente. Vai encantar todos os seus clientes usando a nossa metodologia e as nossas coreografias. Beleza? Tamo junto. Um beijo e até o próximo vídeo.